Vem me beijar Vem me abraçar Pra outra vez Comemorar Um sentimento Na alma do povo Deixa falar De novo Deixa falar Tu és a mais perfeita expressão do amor O que? O sonho que encontrou Não vejo a bandeira Diz que dá de céu Valor Valor O que? 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 Além de uma canção Calor, mas também gratidão Sentimento certeiro do coração Abença, Mãe O teu carinho antes de partir Abença, Mãe Tua força não vou sucumbir Na história Acordo, escondo em favores Quantos largos traduzem valores Rituais em devoção O véu da traição Um beijo vovado É tão diferente Correu o tempo É o meu vice-presidente Aquele que toma a alma da gente É azul e danço no meu pavilhão Um beijo vovado É tão diferente Correu o tempo Eu vou no céu Aquele que toma a alma da gente É azul e branco no meu pavilhão Diante do altar Nos votos pra eternidade Na tela O arrepio da menina passeia Não há pecado Se a mente não deseja Os depaneios e sabores mais cruéis Deixa falar o que quiser O seu amor não deve a pé A nossa escola vai te conquistar É boa a cidade inteira É pra sair do céu Vem me beijar Vem me abraçar Pra outra vez comemorar Um sentimento na alma do povo Deixa falar Vem me beijar Vem me abraçar Pra outra vez comemorar Um sentimento na alma do povo Deixa falar De novo Vem me beijar Vem me abraçar Pra outra vez comemorar Um sentimento na alma do povo Deixa falar De novo Vem me beijar Vem me abraçar Pra outra vez comemorar Um sentimento na alma do povo Deixa falar Deixa falar De novo Eu quero ouvir Deixa falar De novo O sonho virou realidade Primeiramente, muito boa noite a vocês que estão ligados no Carnaval Nesta noite de 23 de abril de 2021 Hoje nós vamos conversar com estes dois ícones do Carnaval paraense Grande mestre Maurício de Nassau E grande mestre Renato Alegria Hoje, dia de São Jorge Guerreiro Dia do aniversário da Deixa Falar Não poderia ter data melhor pra gente realizar essa live E isso foi por muita coincidência A gente comentava em off Não foi realmente nada programado para o dia Foi coincidência de verdade E eu queria desejar a todos boas-vindas Vocês que estão chegando com a gente pra assistir o nosso bate-papo Já tradicional O nosso Ligados no Bate-Papo Hoje com o mestre Maurício E o mestre Renato Mestre Renato, boa noite Mestre Maurício de Nassau Boa noite, boa noite Comunidade do Samba Boa noite Deixa falar Boa noite, meu amigo Eu vou pedir licença pra você E vou pedir licença Pra o nosso mestre Maurício aqui Pra gente, antes de começar Fazer uma pausa Em memória a todos os carnavalescos Em memória a todos os sambistas De todas as agremiações carnavalescas Que partiram nessa doença maldita E até em outras endemias E que nos fazem Nos deixam saudade Nos fazem falta Mestre Zé Roberto Bosco Moisés Enfim, uma série de pessoas aí Gostaria de inicialmente pedir essa pausa Pra pedir as bênção de nosso pai São Jorge Nesse dia maravilhoso Nesse dia maravilhoso Todos os dias É o dia dele É o dia que ele nos acompanha Mas hoje é especial E é uma coincidência É muito agradável Porque eu carrego ele no meu corpo Que está E carrego ele no meu dia a dia Também a gente pede Ao nosso amigo Edir Colorido Que está do lado de Deus lá Sempre foi um guerreiro nosso E em memória a ele também Aí Colorido É isso aí É isso aí Que essas pessoas Possam estar em bom lugar E claro O reconhecimento delas Vão ficar pra sempre Nos nossos corações Boa noite a todos Que estão chegando Boa noite a todo mundo Que está comentando aí A gente vai tentar Ler alguns comentários Eu também tenho algumas perguntas Aqui pra fazer E hoje a noite é nossa Parabéns a Deixa Falar Pelos 29 anos de idade Essa escola tão querida Alô seu Ismael Toda a comunidade Está nos assistindo Né Maurício Todo mundo está assistindo Lá na Deixa Falar E todo mundo que Todo mundo ligado No Ligados Como a galera fala aí E vamos começar Batendo nosso papo Nós vamos fazer Entre uma pergunta e outra Eu vou colocar um recado Os recados que foram mandados De Feliz Aniversário Pra Deixa Falar E a gente vai colocando aí Um abraço a toda a comunidade Que está presente com a gente Do Samba E da Cidade Velha Eu estou vendo aqui O povo está chegando junto Já com a gente aí Pra assistir Bom, vamos lá Vamos começar a conversar Vamos bater muito papo Vamos rir Vamos chorar Vamos fazer tudo que é De direito hoje aqui Bom, primeiramente Boa noite mais uma vez Maurício de Nassau Maurício de Nassau Você é uma lenda Uma lenda viva no Carnaval E eu começo Perguntando a você Como foi Que você chegou Na Deixa Falar Você tem uma história Desde o início Da Deixa Falar Na verdade Há muitos anos Se escuta falar Em Maurício de Nassau E a sua imagem O seu vínculo Ela é direcionada Diretamente A essa escola Lá da Cidade Velha E aí Como começou a sua história No samba E como foi sua chegada Na Deixa Falar Maurício de Nassau A palavra é com você Não foi difícil Porque A gente Quando faz a coisa Por amor A coisa flui Né, meu amigo E por trocos e barranco A gente Veio A participar Do Carnaval A gente começou No instinto O grupo C A Deixa Falar Sem recurso De nada Viemos E ganhamos o Carnaval E foi o destaque Da matéria No jornal Que a Deixa Falar A gente é salvo O Carnaval Do grupo C Na época E a gente fica Muito glorificado De ver que Ali Além de ser Uma família A gente veste a camisa A gente veste a camisa E A trajetória É grande Porque Antes de existir O Carnaval Da Deixa Falar Eu já participava De outras escolas De samba Comecei no Império Juronense Juntou com o Mestre Meio Dia Meia Noite Toda aquela turma Lá E a gente foi Costurando Costurando Eu sempre Me dedicando Em observar Porque Eu acho que O ritmista Para ser o mestre Ele tem que ser A sombra E o observador Todo mestre Não é só você Chegar ali E pegar E tocar O instrumento Mas não Tem que manusear Tem que saber O nome das peças Desmontar Montar Entende? Isso é Gratificante Para nós Maurício Você está Desde a fundação Da Deixa Falar Desde o momento De fundação Você entrou depois Não Desde a fundação Eu faço parte Da diretoria Desde a fundação Da escola Está na A Está lá E você Já começou Já ingressou Como diretor De bateria Como mestre De bateria Ou você teve Outras funções Dentro da escola Não, não Já como mestre De bateria Até porque Como eu acabei De colocar Eu já vinha De outras agremiações Já fazia Esse trabalho De bateria E o presidente Meio Tavares Porque é meu tio Porque também A escola É família Então É unir o útil Ao agradável Então é Legal Bom saber Para a comunidade Do samba Que não sabia Dessa história Maurício de Nassau Está há Nada mais Nada menos Que 29 anos Não deixa falar Legal Depois a gente Vai falar um pouco Da chamada Do Renato Porque agora Ele vai contar Um pouquinho Da história dele No samba Que é uma história Muito longa Muito bonita No samba E ele ainda Não vai falar Da chegada dele Na deixa falar Ele vai contar Um pouquinho Agora Renato Boa noite Você vai contar Um pouquinho Da sua trajetória Resumidamente No samba E daí a gente Vai para as perguntas Vai conhecendo Um pouquinho De cada ponto O Maurício Ele sempre esteve Na deixa falar E no seu caso Você já passou Por várias agremiações Aí até chegar Na deixa falar Conta um pouquinho Dessa história Para a gente Eu com nove anos De idade A minha mãe Sempre viveu No carnaval Minha mãe Era cabeleireira Cabeleireira nazi Ela vivia no carnaval E era uma das patrocinadoras Do rancho Na época E eu com nove anos De idade Perturei a vida dela Porque eu queria Porque eu queria Sair numa bateria De escola de samba E ela dizia para mim Mas meu filho Tu não sabe tocar nada Eu sei Eu fico olhando Eu sei Eu aprendo Aí ela pegou E disse Tá bom Então nós chegamos Um dia de ensaio Ela me levou lá para o rancho Aí chamou lá no rancho O presidente E disse para ele Olha meu filho Está querendo sair Numa bateria De escola de samba Aí o presidente Do rancho na época Virou na cara Da minha mãe Na minha casa Dizia assim Criança Não sai aqui Na bateria do rancho Aí a minha mãe Olhou e disse Ah é Não sai Tá bom Pegou o carro Dizia Eu conheço o Luiz Guilherme Bora lá no Quem são eles Aí lá Estava o mestre Carlito Ele sabe tocar mesmo Qual é o instrumento Tu quer Não sabia nem o nome O aponteiro Um contratempo Aí eu Comecei a tocar lá O mestre disse Não leva jeito Pode deixar ele Ele vai sair E aí começou A minha brincadeira No quem são eles E no quem são eles Eu fiquei até aproximadamente Os 22 anos de idade Como ritmista E já saí No blocos Outras Outras agrimeações De outras categorias Desfilava na grande família Quando bloco também E até que Desentendimento lá no quem são eles E saí Fui para a grande família Da grande família Eu fui Quando eu me tornei Fiquei coordenando A ala de surdo Que foi a primeira Agremiação Que já Dividi a bateria Por naipe Instrumento E já botava o coordenador De cada naipe E aí eu fiquei Coordenando O naipe de surdo E aí depois Me tornei o terceiro Diretor de bateria Com a saída do Zé Roberto Uma das saídas do Zé Roberto Ficou o mestre Carlos O mestre Arondo E eu fiquei Como terceiro mestre de bateria E aí Fui também Sem mestre de bateria De outras agrimeações E cheguei até O primeiro da grande família Só que aí Eu saí de Belém Já Em 1990 Eu saí de Belém Me afastei do carnaval E quando eu voltei Em Belém Em 1994 O rancho Estava passando Por uma dificuldade Muito grande E aí Chamaram Na época Meu cunhado Eu tive um relacionamento Com a minha irmã O mestre Alexandre Que era da Cidade Unida De Nazaré Ele estava com raiva de mim Que toda vez Ele dizia Eu ganhei da grande família Do ganhar da grande família Mas perdeste bateria Aí eu era da grande família E ele Chamou a cidade Mas aí Ele foi Assumiu Me convidou Para encarar a parada E aí Nós ficamos no rancho E aí Depois ele também Teve uma 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 desavença Lá no rancho E aí Eu me tornei O primeiro Diretor de bateria Do rancho E daí Você já conhece A história Fui Diretor de bateria Há mais de 13 anos E tive a infeliz Ideia De ser presidente A feliz ideia De ser presidente Botaram na minha cabeça Que eu tinha que ser presidente E eu aceitei Burro duas vezes Mas está tudo bem Aí Saí Fiquei contrariado Com o carnaval Porque como presidente Você tem a oportunidade De ver e saber Muitas coisas Que você não sabe Como diretor de bateria E São algumas coisas Um tanto quanto decepcionantes Mas aí você entende Por que Que o nosso carnaval Passa por Alguns momentos De dificuldade Mas enfim Vamos tocar nessa ferida Mais tarde Se você quiser Com certeza Vamos falar tudo Fiquei brincando No Pirata Brinquei com o Cacá Na Embaixada Fiquei brincando Em algumas escolas Coorderei o Carroçom No Piratas da Batucada E até que Eu resolvi Fazer a minha despedida Quando eu não tinha feito E aí Surgiram alguns convites E eu já estava Praticamente fechado Com uma agremiação Carnavalesca Mas aí A agremiação Carnavalesca Devorou a concretizar E para minha surpresa Eu recebi uma ligação Do mestre Maurício Nassau E De bate pronto Eu só pedi para ele Que esperasse Só um pouquinho Mais ou menos Uma semana Que eu ia procurar ver Porque eu estava palavrado Com outra agremiação Mas aí Não houve Resposta Não houve retorno E aí eu dei o ok Para deixar falar E assim Eu acho que foi um dos momentos Mais felizes Da minha vida Encontrei uma família Uma nova família Uma escola Que é a extensão Da tua casa A verdade é essa Com instalações Humildes Que a gente sabe Que é levada No capricho Mas é uma escola Que olha Hoje merece Cada segundo Da sua existência Comemorando mais um ano De existência E tendo pessoas Assim A frente Que Que você vê Que são comprometidas Não só com a escola Comprometidas Com o evento Carnaval Porque uma das Grandes discussões Minhas Uma das grandes Brigas Que eu sempre tive No Carnaval Foi justamente Lutar pelo evento E isso Falta consciência A muitas agremiações Enquanto a gente Não souber lutar Pelo evento Infelizmente Nós não vamos sair Do limbo Que nós estamos Mas a Deixa Falar Tudo que você espera De uma agremiação Paz Tranquilidade A gente está Com as pessoas Comentando aí Renato E o Meio Dia Ele está Parabenizando vocês O Meio Dia Da Imperatriz E colocando Que ele foi O primeiro Intérprete A subir Com a Deixa Falar Olha como as pessoas Tem a sensação De pertencimento A escola Isso é muito legal Um abraço Meio Dia Da Imperatriz Que está com a gente Não vai dar Para a gente ler Todos os comentários Mas a gente Está com o Mestre Dunga Dizendo dois mestres Maravilhosos Do nosso Carnaval Grande Maurício E grande Renato Mestre Dunga Que trabalhou com você Também Acredito muito eu Dentro da história De vocês Eu tinha a pergunta Aqui Que era como surgiu Esse convite Para você Na Deixa Falar Como você já disse Que o Mestre Maurício De Nassau Ele entrou em contato Com você Eu vou direcionar A pergunta a ele Então Nassau As notas Da Deixa Falar Do ano de 2020 Elas não foram Tão satisfatórias Em bateria Essa necessidade De agregar um valor De trazer para você Um mestre Não vou te dizer Mais experiente Que você Porque acredito Que vocês estão Ali no mesmo nível Mas Essa necessidade De trazer Mais uma pessoa Para que está Junto de você Ali Foi uma necessidade Sentida por você A partir das notas Da Deixa Falar Ou já era Uma vontade sua Mesmo De agregar Uma outra pessoa Junto à frente Da bateria Com você Na verdade Agregar E trazer Uma pessoa Experiente E sobre a situação Das notas Elas são muito Variáveis Porque Muitas das vezes Você faz um trabalho De ensaio Você faz um trabalho De ensinar O teu ritmista Fazer todo aquele processo De Conjunção De harmonia Com cantores Entende? Aquela junção E a gente Luta para isso Muitas das vezes A gente sabe Onde é o nosso erro Só o mestre De bateria E a sua direção De bateria Sabe Onde foi Que nós pecamos Muitas das vezes Esse bendito jurado Ele dá Uma justificativa Sem explicação Muitas das vezes Deu uma falhazinha Mas aí a gente Tenta Trabalhar em cima Daquela nota baixa Que o jurado Lhe dá E a gente Vai ficar errando Na mesma Na mesma situação Toda vez Toda vez A gente nada Nada e morre na beira Eu acho que Passaram os bons Mestres de bateria Comigo ali na frente Mestre Drunca Passou comigo lá Legal A gente fica meio Mas eu acho que Não é por esse lado não É pela amizade Que eu já tinha um afeto Pelo meu amigo Aqui o mestre Renato Entende? Rolou esse casamento aí Tá rolando esse casamento ainda Né? Tá rolando Acabei de revelar Acabou de revelar Que ele é meu amante Eu sou amante dele Eu senti um clima Eu senti um clima bom aí Entre vocês Essa sintonia É lógico que vocês Pretendem levar Para a avenida E assim A Deixa Falar Ela vem num processo De construção Muito bacana Que eu De dois anos para cá Estou acompanhando Um pouco mais de perto Tive a oportunidade De ir aos ensaios Ano passado A convite do vice-presidente Marcelo Onde eu pude conhecer De perto Algumas pessoas Seu Ismael Toda família Deixa Falar E assim Como o Renato falou É uma escola Que é muito simples Que é muito humilde Mas que tem a essência Do amor Ali muito presente E esse trabalho Pelo carnaval É um processo Muito construtivo Que já vem sendo Feito há alguns anos Agora Eu percebo Que existe Uma reorganização No sentido De trazer Pessoas Novas Para ingressar Dentro da Deixa Falar Como é o caso Do Renato Como é o caso Até do próprio Marcelo Moraes Vice-presidente E ultimamente O anúncio Do pitch De Benezes Como intérprete Oficial Da Deixa Falar Quando estava Esse processo De negociação Com o pitch De Menezes Eu já tinha Uma amizade Com o Marcelo E o Marcelo Me disse assim Jaime Guarda esse nome aí E eu Como sou rato De internet Fui procurar saber E aí Dei uma olhadinha Lá vi Que a bola da vez No grupo de acesso Do Rio de Janeiro É o pitch De Menezes Eu disse Pô cara Ele disse O que tu achas Eu disse Meu irmão Tu está contratando Uma pessoa Para a escola Que é nível Altíssimo Tanto que outros Intérpretes Do Rio Eles já informaram Sobre a questão De tempo De ele Está muito Reconhecido No grupo Especial Como intérprete De linha De grupo Especial Que na verdade Qualidade Ele já tem É só questão De tempo É um cara Novo Ele sabe Disso Talvez esteja Por aí Nos escutando Nos assistindo Mas Isso também Faz parte Do processo De reformulação Da escola E aí Eu pergunto Para vocês dois Vocês podem Bater uma bola Dentro da minha pergunta Se tem um samba Gravado É um dos sambas Que caiu Já no gosto Do povo E aí Eu estou falando Como público Eu estou falando Para vocês Como um espectador Caiu no gosto Do povo O samba A gente tem um carnaval Onde não houve Na verdade Esse carnaval E aí você tem Tempo para trabalhar Em cima desse samba O que que já Está sendo pensado O que que vocês Já sentaram Já falaram Já estruturaram Com relação A samba Enredo E bateria Eu vou começar Depois o Maurício Fala A primeira coisa Que eu queria Enfatizar É que Meu amigo Qualquer diretor De bateria Que é um samba Desse Para brincar Na verdade Nós vamos brincar Nós vamos Desfilar E vamos brincar Com uma felicidade Assim Fantástica E uma iluminação Muito grande Com os compositores Grande abraço Ao Thiago Um deles E assim Negócio fantástico E eu te confesso Que ninguém Mais do que eu Rezou tanto Para não ter Carnaval Que bom Se ganha tempo Para trabalhar Porque a gente Já estava muito Em cima Mas eu queria Voltar um pouquinho Ao que você falou No que diz respeito Com relação Ao casamento E com relação A questão Da casa Da deixa Para lá Diferentemente De outros Que passaram A característica Principal Que eu me apresento Para a escola É Eu já venho Falando isso Eu não quero Sair da escola A não ser No dia Que o cabeça branca Lá Cabeleira Saboada Lá Virar para mim E dizer assim Olha Não te quero Mais aqui Ou o Maurício Chegar assim Desfeito o convite Eu saio Mas não vou Não quero sair de lá Eu quero ficar Eu não quero fazer Da deixa falar Um trampolim Até porque Não merece ser Um trampolim Ela é uma escola Feita É uma escola formada E o sonho Vai se tornar realidade E aí Quando eu cheguei Que eu vi O intérprete O cara Soltou a voz A primeira vez Era do meu lado Eu falei Caramba Que porra é essa Esse cara É maluco E outra coisa O Pitty Já se tornou Da família Ele já declarou Várias vezes Que ele não é Contratado Ele já é Da família Então Esse é o carisma Da escola E esse casamento Aqui Promete ser Muito perfeito Porque Eu mordo Ele assopro Entendeu É a história Assim Eu pego pesada De passar a mão Na cabeça No primeiro ensaio Que nós estávamos Preparando Para o clipe Do carnaval Meu filho Chegou lá Querendo fazer graça Dei logo Uma mijola É porque está aqui Está indo aqui Na verdade Já Deixa eu falar Ela cresceu E está crescendo E para muitos Que me conhecem Eu não trabalho Só Na bateria No geral Da escola Eu me preocupo Com outros setores Também De dar o apoio De estar trabalhando Eu trabalho com arte Também Trabalho com pintura E muitas das vezes A gente acaba Se perdendo Agora não Tanto o Renato Juntamente com o Sabá Com essa direção Da nossa bateria Guerreiro de Jorge A coisa vai ser legal Outra coisa É A gente O nosso Modo de trabalhar Vai ser de Pegar a opinião De todo mundo Fica O que encaixar No samba Eu não tenho Vaidade comigo Já abri mão De muitas das vezes Sabe Acabou de chegar Com a gente aí Maurício Acabou de chegar Com a gente aí Pint de Menezes Está assistindo a gente aí Pint de Menezes Está na área Assistindo a gente aí Está falando Bora Está ligado aí No Ligados No Carnaval Declarando seu amor Pela Deixa Falar Pode continuar Desculpa E é isso Então Eu acho que tem tudo Tem tudo não Está dando certo Está dando certo Porque Se a gente não falar A mesma língua Sabe Jair A coisa não vai fluir E outra coisa Não existe Na pessoa Maurício de Nassau Não existe vaidade Entende É o melhor Para a escola Não é o melhor Para o Maurício de Nassau É melhor Para Deixa Falar Então É isso Assim Você sabe O que acontece Jair Nós já estamos Assim Podemos dizer Escolado Eu posso dizer E não parecer Assim Bossalidade Que eu sou Escolado Porque Vários convites Vieram de algumas Escolas E eu fui limado Porque o pessoal Estava lá Dizendo Não Esse cara É ultrapassado Então eu posso dizer Que eu sou Escolado Aí vamos ver O ultrapassado Porque O que é que acontece Nós estamos Brigando No bom sentido Com Assim A gangue Dos bebês Se você parar Para observar As grandes baterias De Belém Hoje são comandadas Por jovens Jovens Que saíram até Da Da nossa formação Saíram da nossa Da nossa História Eu me orgulho Muito De ter contribuído Um pouquinho Com a formação Do Catar Está com a gente Está com a gente Na live Interagindo Depois ele vai Contar uma tal De uma história Que eu estou querendo Saber Negócio de mulher Do mulher Mulher Para mulher Estou querendo saber Dessa história E depois ele vai Mulher Do mulher Entendeu Então ainda tem O meia noite Que também é Mulher Do mulher Do mulher Vai entender isso E também Um abraço Ao Pete Mostro 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 Parece um tal Parece um tal De um camisa 10 Do meu time Um tal de Como é o nome Do homem lá Até esqueci G2 Pois é Esse daí Nome de cerveja G2 Pete Um grande abraço Você é o mostro Cara Te admiro muito Então É assim A gente Tem vaidade Para quê Eu estou na deixa falar Para ficar Para formar Ritmista Formar novos Diretores de bateria Entregar a batuta Esse cara aqui também Na verdade Jaime Quando compraram O primeiro terreno Para montar a escola Dizem que o Maurício de Nassau Saiu do solo Diz que ele estava já lá Plantado Por isso que eu perguntei A história dele Jovem Porque desde quando eu me entendo Deixa falar Para falar o Maurício de Nassau Eu queria escutar isso Da boca dele Por isso que eu perguntei Porque eu era criança Já vi o Maurício de Nassau Já escutava falar Em Maurício de Nassau Mas eu agora Com 41 anos de idade Escutei da boca dele Que ele estava lá Para colocar o primeiro tijolo Então Está desde o início Maurício de Nassau Mas também já faz um pouquinho De tempo Que tu era criança Mas olha Cabelos brancos aí Pois é Não tem Cara Vaidade para que Eu acho que nós temos É que formar Entregar a batuta Botar esse garoto na frente E vai chegar um dia Que nós vamos Caminhar na frente da escola Na frente da bateria E ter assim A grata felicidade De ver As pessoas que nós contribuímos Todas as vezes Que a gente faz Ensaios É impressionante O interesse Dos nossos ritmistas Excelente ritmista Cada um dá A sua contribuição A sua ideia E sempre é aproveitado Um toque a mais Um toque diferente Cara Você viu um pouquinho Desse trabalho E agora é assim Eu te prometo que Vem coisa nova Eu te prometo Que vem coisa audaciosa Porque assim A minha história Como diretor de bateria Eu nunca fui muito De estar imitando Eu invento as coisas Do jeito que vem na cabeça O melhor momento Que eu tenho De me inspirar Para fazer As minhas Agora é convenção No meu tempo era partir Para fazer isso É justamente Quando eu estou tomando banho Quando eu estou no trono Eu costumo dizer Que eu começo a fazer merda Desde lá Entendeu? Mas tem dado certo São 13 anos De nota máxima Mas tem dado certo Então É assim Vamos trabalhar Eu vou morder Ele vai assoprar E a gente vai caminhando Certeza Agora Renato Deixa eu te falar uma coisa Você citou aí Que desde a sua Saída do rancho Enquanto presidente Você Se afastou Do carnaval E ficou acompanhando De longe Essa sua saída Do rancho Foi o pontapé Para que você tomasse Essa decisão De se afastar Ou isso foi Em virtude De de repente As portas fecharem E o Renato Fica encostado E a sua gratidão Hoje é por conta Da Deixa Falar Ter esse reconhecimento Do que você já fez Pelo carnaval Não, não, não Muito pelo contrário Quando eu saí do rancho Se viram o convite É Eu Eu sempre trabalhei No carnaval O que eu consigo É Agregar De numerário Eu sempre transfiro Isso para os nossos Ritmistas É É É um posicionamento Meu Eu Dificilmente cobro Eu não cobro Mas eu cobro Estrutura Eu cobro Responsabilidade Da escola E eu luto Principalmente Pela formação De ritmista Então quando eu saí Do rancho Eu Tive muitos Covites Mas muitos Covites mesmo Mas eu não queria Parecer Para o Principalmente Para os integrantes Do rancho Depois de tanto Tempo De luta De tanto tempo De tantas coisas Que aconteceram Eu lembro Do episódio Que teve Na semana Na véspera Do ensaio Geral Do ano Da Fafá de Belém Eu reputo Para mim Para o melhor carnaval Da minha vida É Eu desmaiei Na frente Da escola Porque A tensão Era tão grande O nervosismo Era tão grande E a dedicação Era tão grande Que Eu simplesmente Não suportei Desmaiei Foi uma confusão Tu não pode Tu não pode morrer Agora Que desfile Vai ter Só queria eu saber De mim Para o desfile Se eu morrer Depois do desfile Eu podia morrer Mas enfim Tanta dedicação Para o rancho Tantas histórias Do rancho Que eu não queria Ir para outra escola Porque a saída Já foi muito traumatizante Por exemplo Para quem não sabe Eu sou Declarado Até hoje Persona Não grata Do rancho Eu tenho Até hoje Uma 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 determinação Da diretoria Que foi feita Proibindo A minha entrada A sede E nunca foi Desfeito isso Porque eu saí Com nove meses Na presidência E sei os motivos Que saí E assim Eu não queria Macular Toda essa história Dentro do rancho Indo para outra Regressão Poderia parecer Um negócio mesquinho E com muitas coisas Que eu passei lá dentro E principalmente No carnaval Eu fiquei assim Um tanto quanto Maguado E aí eu fui Fui ser comentarista De transmissão televisiva Fui convidado Para ser jurado Certa vez Fui limado Pelo rancho Não fui jurado Porque fui limado Pelo rancho Uma das coisas Que eu sempre tive sonho De ser jurado E enfim Eu não fui mesmo Porque eu não quis Por causa De uma Contrariedade A algumas coisas Que aconteciam No evento E também Para não Macular a história Que eu tive lá no rancho Ok Eu queria mandar um abraço A todos Que estão presentes Com a gente Em especial A galera Está interagindo aqui Mas eu gostaria De ler Alguns Com comentário Mas na verdade Mandou um abraço Para o mestre Cacá Oswaldo Garcia Que está com a gente O mestre Mini Paulo Andrei Marcelo Moraes E o mestre Mini Que é o Fabrício Ele diz Que seu Renato Minha opinião Seja Que tem respeito Com quem mostrou O caminho Para podermos chegar Aonde chegamos Então o mestre Mini Lá do Boli Boli Um abraço A comunidade Do bairro do Guamá Também está com a gente Interagindo aí E reconhecendo O seu trabalho Possivelmente Foi alguém Que você Também ajudou aí Profissionalmente O Pitty de Menezes Está dizendo o seguinte Minha pergunta A ele Jaime Teremos surpresa No reinado da bateria Teremos uma rainha Surpresa Maurício de Nassau Te vira Responde aí A surpresa O Maurício de Nassau Rapidinho Maurício Maurício de Nassau Renato O Maurício de Nassau Ele é o grande responsável O Marcelo Moraes Me mandou uma mensagem Falando Em Fazer essa análise Das meninas Que vão Ingressar Na Frente da bateria Ali Na Ala das Mulatas Conta pra gente Tem surpresa aí Maurício Olha Surpresa Todo ano tem Só que fica Na manga A gente não pode Entrar Em casa Se não Mas eu vou dar Só uma palhinha Aqui Eu vou passar Essa bola Para o nosso Vice-presidente O Marcelo Moraes Ele está aí Ele está com a gente Pois é A gente conversou Umas situações De agora Meu amigo É com você Manda um abraço Especial Também já A nossa Rainha da Bateria Que é a Juliana A Juju Também está ligada Com a gente E a Marabaena Chegou agora Chegou aí Marabaena Está com a gente Diretamente De São Paulo Um abraço A Marabaena e a Rainha Da Bateria Está tudo ok Agora a Musa Vai ser surpresa Porque isso aí Com certeza Não sei se ela Vem voando Não sei se ela Vem beijando Os 200 ritmistas Ih rapaz O negócio Vai ser sério Lá Bom Daqui a pouquinho Quando terminar a live Eu vou entrar em contato Com o Marcelo Ele já vai Me contar Essa novidade Com certeza Fala Renato Eu não entendi A mensagem Eu não consegui ouvir Nem entender A mensagem Parece que foi o Fabrício É o mestre Mini Ele está dizendo Seu Renato Minha opinião Que você tem O respeito dele O respeito da comunidade Porque foi você Que mostrou o caminho Para eles poderem Chegar onde eles chegaram hoje É um reconhecimento Do mestre Mini também Não Muito obrigado E como eu tinha dito Indo agora Nós temos Uma missão árdua Nós temos que nos reinventar Nós temos que nos repaginar Porque essa garotada Com todo o respeito do mundo Tem uma qualidade musical Uma criatividade apuradíssima E eu te confesso Que muitas vezes Eu sempre saia Para assistir os ensaios Eu ficava olhando Esse rapaz Eu não vou voltar Mas esse moleque Vou me engolir Tu é doido Olha O Cacá E o mestre Mini Os dois ficam brigando Por causa do tamanho Um é segurança de baile infantil O outro é pintor de rodapé Aí Um diz que o outro Se afoga em piscina de criança O outro não pode Pular do trampolim Aí tu vai ver O trampolim é um tijolozinho Há como é que você sim Tiro do gene Todo o respeito E a todos os jovens Que estão aí Com muita competência E eu queria dizer Dar só uma parte É impressionante Desde quando eu parei Até os dias de hoje é impressionante a evolução da qualidade das nossas baterias. É um negócio, assim, digno de respeito, digno de elogios a todos os mestres de baterias. Porque, realmente, você nota, assim, uma evolução muito grande aperfeiçoamento dos instrumentais, aperfeiçoamento das afinações, aperfeiçoamento das convenções e arrumação. Enfim, você observa, é evolução corporal. No ano da Fafá foi a primeira vez que tinha havido uma evolução corporal, foi nós que fizemos. E eu, bom, se alguém fez antes desse ano, eu não lembro. Mas é assim, foi um negócio muito pequeno. Hoje, não, é uma coisa muito trabalhada. É uma coisa que eu admiro muito, as alas de ficha, de cheque, entendeu? E eu tenho que parabenizar essa garotada, tenho que parabenizar todas as agremiações que realmente resolveram fazer a sua bateria. Porque, antigamente, o que é que tinha? Um grupo de ritmistas que eram bons, que saíam desfilando em três, quatro agremiações. E era uma confusão para você fazer um trabalho, porque você tinha que fazer um trabalho constante e eles não podiam ir no ensaio toda vez, porque tinham compromisso com outra escola, com outra escola e com outra escola. E hoje, não. Hoje, a maioria das escolas de Sama tem a sua bateria. Parabéns a essa garotada aí. Legal. Olha, a gente tem alguns recados, algumas pessoas gravaram vídeos, parabenizando a Deixa Falar, para quem não sabe, hoje está fazendo 29 anos. Vamos assistir quem mandou um recado para Deixa Falar, parabenizando aí. Vamos nessa, vamos assistir. Alô, Belém do Pará. Aqui é Diego Nicolau, intérprete da Unidos de Padre Miguel. Estou aqui para desejar parabéns à nossa querida Deixa Falar pelos 29 anos de bons serviços prestados ao Sama. Tamo junto. Alô, galera da Cidade Velha. Aquele abraço. Brilha, Deixa Falar. Valeu. Aí, Diego Nicolau, mandou um recado para Deixa Falar. Tem outro cara lá do Rio de Janeiro também que mandou um recado, parabenizando a Deixa Falar. Vamos lá, vamos assistir aqui. Eu acho que é o Bruno Ribas que mandou um recado também para Deixa Falar. Vamos lá, parabenizando. Alô, Belém do Pará. Coisa linda. Alô, Deixa Falar. É o seguinte, estou passando aqui para desejar um feliz aniversário, 29 anos. Presidente Mário, vice-presidente, meus respeitos, tudo de bom para vocês. Muita alegria, muito samba no pé. Vamos que vamos. Tá, querido? Aí, Bruno Ribas mandou. Outro cara mandou um recado também, parabenizando a Deixa Falar. Igor Viana, mandou seu recado para Deixa Falar. Chama! Alô, Deixa Falar, a maior escola da cidade velha. Aqui é Igor Viana, cantor do Império Serrano, passando para desejar a vocês toda a felicidade do mundo por esse 29º aniversário. Nunca foi sorte, sempre foi macumba. E também, eu agradeço o convite. Nunca foi sorte, sempre foi macumba. Isso é Igor Viana, né? E também, eu recebi o convite para gravar o vídeo, né? Então, eu agradeço aí a Deixa Falar pelo Carinho. Gravei o vídeo hoje, parabenizando a Deixa Falar. Mas tem um cara que eu vou contar, Renato, você já citou ele agora há pouco, mas eu tenho uma admiração muito particular, tá? Eu vejo que é um jovem que luta pelos seus sonhos. Eu tenho certeza que esse garoto já escreveu uma história dentro do samba, mas foi uma história pequena. Embora não é reconhecida por muitos, mas eu faço questão de exaltar a qualidade deste jovem. Eu tenho certeza que ele vai muito longe. Já esteve, inclusive, no sambódromo de São Paulo cantando lá em São Paulo. Vamos assistir quem é? Vamos ver? Parabéns a Deixa Falar pelos seus 29 anos de tradição no Carnaval Paraense. Essa escola que eu tive oportunidade, que me deu a oportunidade de desfilar pela primeira vez numa avenida tocando esse instrumento maravilhoso, hoje está no benço. Só gratidão a Seja Maior Tavares, meu vice-presidente Marcelo. Tamo juntão, hein? Tamo junto. Parabéns a Deixa Falar. Tiago Lobato, grande compositor, musicista e que rala aí em prol dos seus sonhos, eu tenho certeza que ele vai conseguir. Para a gente encerrar esse ciclo de vídeos aqui, para a gente voltar ao nosso bate-papo, diga, pode falar. Diga lá. Estou esquecendo aí que o Tiaguinho, já foi, eu estou com esse lenço aqui escoteiro, né? Hoje é o dia também. Eu ia perguntar, eu ia perguntar para ti, mas pode falar. foi nosso escoteiro lá, o Tiaguinho. A swingueira escoteira. Nós fizemos o festival da canção dos escoteiros, aí nós fizemos a swingueira escoteira e ele já foi no cavaco fazer a história lá. Tudo que é 23 de abril. Deixa falar 23 de abril, São Jorge 23 de abril, escoteiro 23 de abril. Tem mais alguma coisa? Ele só não nasceu em 23 de abril. Só não nasceu em 23 de abril. Eu contava isso, né? E aí, né? O alô e os parabéns do intérprete oficial da Deixa Falar também no Rio de Janeiro. Está com a gente aí, Pete de Menezes. Vamos assistir o recado que o Pete deixou para a gente aí. Deixa falar eu te amo te proclamo meu grande amor Alô, minha Deixa Falar Alô, Cidade Velha Alô, Família Papagaio hoje é um dia muito especial hoje é o dia do seu aniversário 29 anos de muita alegria em Belém do Pará Obrigado, Belém do Pará Obrigado, Deixa Falar Obrigado, Cidade Velha por permitir que eu faça parte dessa história dessa família Valeu? Parabéns pra você Valeu, minha Deixa Falar o sonho virou realidade Legal, a galera parabenizando a Deixa Falar aí e o pessoal está interagindo com a gente aqui muita gente interagindo a Mara Baena está dizendo Maurício de Nassau é o bendito fruto entre as fascistas guerreiras de Jorge olha a moral do cara aí Pula essa página Olha, ele não fala nada disso do Renato porque a minha mulher está aqui perto Dona Encrenca está coladinha aí e a outra Dona Encrenca está assistindo aqui na sala também Daqui a pouco ela vai meter a cara aqui Te mando um abraço especial as meninas sabistas da escola as guerreiras de Jorge no comando Mara Baena e a Juju aí Muito bom Maurício de Nassau você tem vários projetos dentro da escola eu tive a oportunidade acompanhe você inclusive nas redes sociais mas me chamou muita atenção e eu fiquei muito emocionado e eu tenho certeza que muito do que eu vi você é responsável juntamente óbvio com o presidente seu Ismael que já chegou já está com a gente aqui na live também a Deixa Falar está passando por uma reforma na sede e um tempo desse atrás chegou um vídeo aonde a comunidade em especial os ritmistas no qual você tem gestão arregaçaram as mangas numa tarde de sábado na chuva para colocar o material para dentro cara eu achei aquilo ali fantástico eu não fiz não teci nenhum tipo de comentário mas eu guardei isso para esse momento então assim isso é família isso não é apenas carnaval o carnaval ele apenas uniu para que a gente pudesse se sentir à vontade de ter uma amizade bacana mas que vai muito além do carnaval isso é família conta um pouquinho você que está mais próximo e o seu Ismael está com a gente aí sobre esse projeto de reformulação da sede da Deixa Falar é na verdade a gente já deu o pontapé inicial como o próprio presidente fala se você não erguer as mangas e fazer alguma coisa tem que montar se montou uma estrutura a coisa flui do que a gente ficar será que vai dar certo ou não vai dar então a gente já deu um pontapé inicial já tem uma estrutura lá que eu chamei até no meu vídeo hoje que é templo do papagaio real vai ficar tipo um templo do samba da família papagaio e sobre as situações de projeto a gente tem várias ideias como o mestre Renato também tem a gente já está costurando algumas coisas mas infelizmente com a situação da pandemia a gente não pode começar mas isso aí não está descartado não até porque toda aquela aquela juventude lá da comunidade que são próximos eu não posso eu não chamo nem como se fosse ritmista para nós os filhos nossos né eles conseguem ter um amor é pelo mestre de bateria pela pessoa pelo tratamento a gente sabe a dificuldade de cada um e quando a gente montou a nossa direção direção de bateria né com o Sabá com o João com o Oscar entende agora com o mestre Renato e outros também pessoas correr atrás pedindo nós fizemos todo final do mês e se a gente chegasse a ver a gente fazia uma cesta básica para doar para essas pessoas mais necessitadas mais carentes membros da bateria e isso é 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 e quando a gente vê é ele lá na chuva lá carregando com o carro de mão fazendo toda aquela situação aquilo ali é é é é mais lá na frente como é eu tô ficando coroa já não sou mais jovem tá ficando né tá ficando coroa então aquilo esse esforço todo é pra eles mesmo mais tarde lá na frente entende a gente não é verdade o presidente fala não eu peguei pelo menos um tijolo uma pedra não eu coloquei naquela construção lá isso é importante essa que é a realidade é a mesma coisa que a gente faz quando formamos ritmista a gente montou também a mesma pedrinha pra montar todo esse castelo mas agora você sabe por que ele falou o negócio de vacina ainda agora porque eu já vacinei mas eu não posso dizer por que que eu já me vacinei tá mas eu não sou tão velho não mas olha eu tava me lembrando agora quando ele tava falando a questão do trabalho dos projetos aí é que surgem as grandes ideias aí é que surgem as grandes convenções dos grandes trabalhos porque se você parar pra pensar quando você vê aquela famiga lá de ritmista cara eles fazem tanta questão de participar eles fazem tanta questão de dar ideias e quando a ideia é bem recebida eles ficam assim extremamente felizes e motivados assim grandes grandes convenções que passaram na avenida que 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 foram o maior sucesso na avenida motivaram a escola toda essas grandes convenções que eu tive a oportunidade de participar do início saíram assim praticamente do nada por acaso eu lembro muito bem quando nós formávamos a bateria da grande família e teve aquele saudoso oba oba era da da mocidade era vai começar a brincadeira e tinha um trecho que fala gira girando o carro céu da alegria colombina e pirou com pinóquio com a emília vira ciranda vem festejar a bateria parava e todo mundo batia palma e o tamborim fazia esses quatro toques aquilo ali surgiu numa conversa num bate-papo numa mesa de ferro Zé Roberto Aroldo Mestre Carlos eu e mais dois Muka e o o Ademir do Cavaco e o repique lá que eu esqueci o nome dele que é até irmão do do Lima irmão do Chico Preto e cantando samba nós tocamos assim na mesa e aquilo foi eu lembro quando nós passamos na avenida nego pulava batendo com o pé a outra a primeira vez que nós fizemos uma parada de cinco compassos que foi no ano do Papá de Belém também foi um erro e aquele negócio ficou eu falei para bora fazer esse negócio aquilo para ensaiar amigo deu merda até na entrada da avenida mas graças a Deus dentro da avenida passou bem então assim hoje todas as baterias fazem parada eu me lembro que teve aqui o mestre Dilon ouviu aquilo e disse rapaz como foi que vocês conseguiram fazer isso levou para o Rio de Janeiro e começou a fazer lá então é assim cada tijolinho que a gente pega cada ideia que a gente pega eu acho que é essa a função do diretor de bateria o diretor de bateria ele está numa posição penso eu desta forma porque precisa ter um líder eu nunca estudei música se tu me perguntar uma nota e pedir para eu tirar uma nota num cavaquinho ou se tu pedires para eu fazer um sinal de uma nota eu não sei diferentemente de meia noite meio dia o próprio Cacá que sabe sabe o mestre Mini o mestre Mini está dizendo Renato o mestre Mini está dizendo que é Jurandir o nome do do rapaz do repique sim o Jura tinha o Jura mas não era o Jura era o irmão dele é o mais velho daqui a pouco eu me lembro obrigado Mini então o que que acontece é eu não eu não sabe o que eu sempre fiz na minha vida que fique aí para a experiência dos mais jovens é você saber pegar a coisa certa daquela pessoa no momento certo entendeu ter habilidade disso uma outra coisa que o diretor de bateria tem que fazer muito administrar conflitos administrar vaidades porque como eu disse esse é um papel de pai até né Renato é um papel de pai mas eles que estão ouvindo sabe tem aquela história não eu quero ser o melhor eu quero ser o bom isso é bom mas tem que saber dosar isso para não passar isso é que é o gostoso da história isso é que é bom isso é que te envolve você chamar conversar e ver que você está contribuindo para a formação musical e para a formação pessoal porque muitas vezes envolve questões sociais envolve questões de temperamento personalidade você tem que trabalhar isso é muito show legal o Seu Ismael está escrevendo digitando para a gente mandando recado que ele está muito ele deseja muito ele confia muito no trabalho de vocês dois e eu queria agradecer o Seu Ismael pelo comentário que ele fez fica os agradecimentos dele ao Ligados no Carnaval na minha pessoa em prol do Carnaval paraense das escolas de samba eu queria eu não gosto muito na verdade eu gosto de polêmica mas eu costumo me conter no meu papel de Ligados no Carnaval Seu Ismael por incrível que pareça existem pessoas que não tem a visão que o senhor está tendo de reconhecimento eu acho que a grande ciumeira do Carnaval é o que acaba com o Carnaval e olha que eu tento falar de todas eu tento falar de todas então assim quem me conhece de verdade eu vou aproveitar o espaço aqui para falar sobre isso sabe que eu não preciso disso quem me conhece sabe que eu faço isso por amor e eu já falei outras vezes nunca mais eu havia falado sobre isso mas vou aproveitar a oportunidade ao contrário de alguém achar que de repente eu ganho alguma coisa com isso é o contrário eu gasto financeiramente o Ligados no Carnaval ele não me dá um centavo um centavo então fica o recado aí para você que deve lavar sua boca antes de falar do Jaime Machado porque eu sou um homem digno e que trabalho direito e acima de tudo com muita honestidade te liga no recado tá bom então muito obrigado seu Ismael pelo reconhecimento que o senhor tem a gente teve alguns contatos conversamos um pouco e obrigado pelo tratamento que você me deu é por isso que eu estou aqui com a bonera deixa falar com a camisa deixa falar e demonstrando todo um carinho por essa agremiação que com certeza é uma agremiação muito querida dentro do Carnaval paraense bom vamos seguindo aqui o seu oi Renato diga lá desculpa eu te roubar um tempinho aí eu gostaria de falar alguma coisa a respeito disso até porque há anos atrás quando eu fui diretor de bateria do Rancho depois presidente eu fui muito mal interpretado quando eu tentei fazer algumas coisas no sentido de unir as escolas sempre achavam que eu como era do Rancho queria ser maior do que todo mundo a primeira vez que eu fui aí no teu estúdio na tua casa eu observei tudo fiquei quietinho calado te cumprimentei e falei pra mim mesmo quem dera se no meu tempo nós tivéssemos uma pessoa dedicada a fazer isso no nosso tempo só existia o programa da cultura Clube do Samba e e os programas da Rádio AM quando tinha aquela atividade das relações públicas hoje você desempenha um papel fundamental que o nosso carnaval nunca teve trabalhar de forma consciente oportunamente dando espaço a todas as agremiações carnavalescas e principalmente aos valores individuais de todas as agremiações carnavalescas antigamente só falava presidente cantor diretor de bateria só e o relações públicas hoje não você dá espaço pra todo mundo você abre o seu canal pra que todos venham mostrar suas ideias sua vida seu trabalho e isso divulgar sua agremiação nesse dia tão maravilhoso que é o dia de São Jorge dia do aniversário dessa agremiação esplendorosa eu quero te parabenizar também porque eu deixei isso pra falar quando eu tivesse oportunidade que essa minha voz estivesse alcançando muitos ouvidos eu acho um absurdo ninguém tem direito de achar que isso é ciumeira isso é um espaço aberto pra todas as agremiações carnavalescas e tu tens todo o direito do mundo de ser a escola que tu queres porque o que temos que parar com esse negócio de ciúme ciúme de macho é a pior coisa que tem eu concordo eu não sou ciúme não minha mulher não é isso vamos pular essa parte olha bicho nós temos que mudar essa concepção isso é cultura do carnaval paraense ah eu não gosto do cara porque o cara é do rancho ah eu não gosto do cara porque o cara é do que são eles que isso cara com irmandade só assim que o carnaval do Rio se transformou no maior espetáculo carnavalesco do mundo e nós vamos ficar patinando nesse negócio aqui ah o cara é do pirata da batucada tem que mudar essa estrutura tem que mudar essa concepção tem que preparar e colocar jurados se não são neutros que sejam responsáveis pelas suas avaliações porque existem avaliações como o Maurício disse agora eles tentam justificar o injustificável por exemplo eu não posso me privar de falar a verdade cara como é que tu dá 10 com uma bateria que não tem um naipe de instrumento de tamburi a bateria passou perfeita mas não tinha o principal agudo que compõe a harmonia de sons da bateria agudo médio e grave como é que o jurado vai dar 10 fala pra mim isso não iria impedir o título da escola mas o jurado tem que ser responsável por essa avaliação aí o que que acontece a roupa da porta bandeira sofre uma avaria o jurado de porta bandeira e mestre sala critica e penaliza por aquilo quem tem que penalizar é o jurado de fantasia então falta ah eu vou julgar bem a escola porque essa escola é minha escola no passado foi minha escola e o evento carnaval onde é que fica ninguém quer ser campeão injustamente nós queremos ir pra avenida tirar o 10 e levantar a cabeça e dizer assim minha bateria passou esplendorosamente que bom se todas as baterias tirassem 10 deixa os outros quesitos pra lá decidirem agora o pessoal gosta tanto da gente que põe a decisão na nota da bateria bandifito uma égua por que que não põe a decisão na nota do porra já decidiu vários campeonatos a bateria ela já decidiu vários campeonatos Renato depois eu quero direcionar na verdade uma pergunta pro Maurício mas o Eduardo seu filho tá perguntando aqui da onde vem o codinome Renato alegria que nem ele sabe obrigado Jair olha só essa minha brincadeira constante essa minha alegria constante que na época que eu era mais gordo porque eu fiz redução né Jair eu era gordão então eu fiz redução fiquei um pouquinho mais magro mas continuo sendo gordo então eu sempre fui uma pessoa muito alegre muito brincalhona tu vê que de vez em quando eu solto uma piada o meu filho esse que fez a pergunta ele adora minhas piadas que aí não ri porra é cada piada sem graça que tu não tem noção depois eu te conto uma pra tu rir ó aí o que que acontece eu tive um presidente num rancho o rapaz coisa de velho é um negócio seríssimo sabe Guilherme Tadeu Guilherme Tadeu virou pra mim e disse assim cara é impressionante tu o tempo todo tá rindo e tal bicho tu não vai ser Renato Alegria eu peguei e disse eu gostei desse negócio aí Renato Alegria e toda vez que a gente entrevistava que perguntava pra ele quem é o diretor Renato Alegria Renato Alegria Renato Alegria e eu fiquei com uma alegria imensa de ser chamado de Renato Alegria e daí surgiu esse esse combinome aí bonito gostoso e as vezes olha o que chegou chegou pro Jaime agora aqui já ria olha a minha é sem álcool pra quem me conhece há muito tempo eu parei de beber só sem álcool agora então eu fiquei assim muito feliz muito feliz muito feliz mesmo e o detalhe as vezes situações do dia a dia trabalho e tal eu me sinto um pouco triste aí a minha mulher diz assim pra mim cara tu não é o Renato Alegria passa a tristeza na hora muito legal Guilherme Tadeu que foi criou isso esse cogulão olha só Maurício de Nassau hoje aliás ontem o João Albernaz mandou uma imagem uma foto pra pra gente eu não consigo compartilhar essa foto com vocês só vídeo mas eu gostaria de informar ele mandou uma foto de você muito jovem juntamente com ele em uma banda marcial depois eu te mando essa foto pelo WhatsApp e aí ele descreveu pediu pra que eu pudesse mostrar aqui mas infelizmente eu não consigo projetar foto só vídeo mas depois eu vou te mandar e aí ele fez uma fala me mandou um áudio muito bacana sobre a questão de que você ia fazia um trabalho a frente das bandas marciais de convidar o jovem pra que ele pudesse estar ingressando nas bandas marciais e obviamente ocupando o tempo desse jovem ele até muito emocionado colocou de que esse trabalho que você fazia quantas dessas pessoas nem tiveram o rumo da criminalidade passando pela sua frente por conta de se dedicar a um instrumento de se dedicar a tocar algum instrumento nas bandas marciais então ele mandou essa imagem pra mim e eu vou te mandar parabenizando você e reconhecendo esse trabalho que você fazia aproveitando isso gostaria que você falasse sobre as bandas marciais e gostaria que você falasse também sobre a questão você está com o lenço no pescoço por conta de ser escoteiro eu queria que você fizesse uma relação banda marcial escoteiro e bateria pra gente na época nós montamos o projeto Pé de Moleque que na época tinha o Moleque Pandeiro mas como a Deixa Falar não era ainda do grupo especial aí a gente não entrou no projeto Moleque Pandeiro a gente montou então o Moleque Pandeiro então vamos fazer a Pé de Moleque que é nossa aqui da Deixa Falar sabe aí claro com 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 o apoio do nosso presidente Mel Tavares tinha uma escola do lado que era o Aliança a escolinha do Aliança e a gente uniu útil ao agradável aí eu fui fazer essas formiguinhas de ir nas escolas pedindo licença para a direção da escola entrava nas salas e numa dessas salas tava lá hoje que é o nosso diretor de tamborim que é o o João o Bernardo nosso diretor de tamborim e criança mesmo pequena e aí a gente começamos a a fazer esse projeto com eles a gente tinha os instrumentos aí começamos a ensaiar aí qual era a contrapartida era que a gente puxaria as escolas da comunidade lá na Cidade Velha que tinha o Caldeira Castelo Branco que tinha o Maurato Figueira o Rui Barbosa e o General Gujão se eu não me lembro na época aí a gente a contrapartida era o que? Trazia o jovem ensinava os toques da banda marcial e quando fosse no dia da raça a gente tava lá tudo bonitinho pra puxar as escolas e isso foi muito legal isso foi positivo um ponto muito positivo claro que daí já é só um pontapé já pra entrar pra bateria né aí já ficava já de boa já aí o escoteiro é agora sobre a situação do escoteiro é eu fui convidado pra ser o regente da banda regional dos escoteiros né mas só que eu não era escoteiro ainda então eu tive que fazer o que? eu tive que ser promessado pelo Adonai do Socorro né o Adonai do Socorro ele era o presidente do grupo é General Figueiredo que a gente se reunia ali naquela antiga Cadepol onde agora o hospital aqui como é o Infante Ulida aqui na BR hospital metropolitano agora é o metropolitano mas Dante era antiga Cadepol academia de polícia exato aí era academia de polícia aí eu tive que ser promessado né eu digo olha você só pode participar sendo regente da banda dos escoteiros se caso você for promessar porque tudo tem uma provocacia né aí eu aceitei e comecei né agradeço a ele né o Adonai do Socorro passei muitos anos lá regendo a banda dos escoteiros é do norte né aqui do Pará e depois tive o convite pra esse grupo que eu tô atual que eu sou vice-presidente do grupo de Nazaré né Sátimo P.A. ao chefe Miguel que também foi nosso diretor também levei pra ser meu meu assistente também muitos anos na na bateria da escola e a gente pega o amor Jair sabe eu tiro tipo pela pela situação do menino da bateria a gente vem sendo tipo o pai porque a gente acalanta o movimento escoteiro é um serviço voluntário tem que tirar do teu tempo pra te doar pra fazer pra ensinar hoje tem tem membros que passaram pelo escoteiro são sargentos na marinha tem menino na aeronáutica tem na marinha eu fico feliz quando eles vejam ô chefe como é que tá o senhor tudo bem aí a gente a gente se sente gratificante com isso né com todo esse trabalho entende eu me sinto honrado isso pra mim não tem dinheiro que pague isso tanto pelo carnaval em nome da deixa falar por tudo que eu faço por amor e pelo movimento escoteiro alô Nazaré sempre alerta sempre alerta olha só gente eu queria eu queria ler um recado aqui Renato a sua irmã a Isabel Alves tá lá de Macapá pra você mandar um beijo pra ela tá ali assistindo e eu queria comentar também com vocês gostaria que vocês comentassem em cima da fala do Renato daqui a pouquinho a gente tá chegando ao fim mas eu não posso deixar de de ler esse questionamento aqui do mestre mini lá do boli boli né porque ele diz assim seu Renato o senhor falou tudo com relação aos julgadores infelizmente não se tem um critério aonde de fato as baterias possam fazer as suas apresentações eu já peguei nota baixa e fui olhar a justificativa o jurado colocou assim bateria maravilhosamente muito bem andamento muito bom sincronismo perfeito mas os mestres não estavam sincronizados o que era que ele queria os mestres era pra caminhar juntos ali o que era eu não entendi também essa justificativa aí é duro né se fazer um trabalho né mestre mini se fazer um trabalho aí de um espaço de tempo grande que não é só as escolas costumam obviamente por várias questões eu acho que isso vai mudar trabalhar um pouco mais próximo do carnaval mas a gente devido até a pandemia já vê essa movimentação não parou né pelo menos neste momento então assim se faz um trabalho e se recebe uma justificativa que ninguém entende né eu não entendi também entendeu então assim eu acho que quer dar a nota baixa coloque a justificativa plausível não realmente eu enquanto diretor de bateria não eu vou analisar eu errei como eu vi algumas escolas por exemplo que reconheceram seus erros obviamente por conta da nota tirada não a gente vai melhorar vai trabalhar pra melhorar mas aí nesse caso aí é difícil né aceitar isso aí é difícil e passou o carnaval não tem como né você vai recorrer mas a escola já ganhou o troféu dela lá ninguém vai tirar mas como eu coloquei Jaime naquela hora como eu coloquei nós diretores mestres de bateria e a sua equipe a gente sabe onde é as nossas falhas a gente não sabe muitas das vezes tem a situação sonora tem a situação sonora que prejudica muito se a gente não tiver ligado com nossos diretores oposto pra fazer na hora das convenções do partido a coisa não flui o carro sonora muitas das vezes vai-se embora na frente a gente às vezes tem que estar correndo com a bateria sabe tudo isso é uma situação que é complicada mesmo esse ano que eu tava falando me referindo pro FAPA de Belém nós também viemos com uma inovação que a bateria ela era metade azul e metade vermelho era o caprichoso e o garantido e tinha um chapéu que o carnavalesco veio até me pedir permissão pra ele fazer o chapéu da bateria não dava pra ver nada e como eu já tava tudo no automático eu falei não, não tem problema pode fazer e ficava eu lembro que ficava eu na frente logo depois de mim ficava o Kaká Ronaldinho Batista Tavares e a equipe toda e eu quando eu eu parei a bateria pra entrar no recuo de costa pra virar e entrar no recuo pela parte de trás é eu por um assim alguns segundos eu olhei pra frente se não fosse o Kaká entrava metade da bateria a outra metade ficava no meio da avenida e eu falei vamos correr o risco de perder pontos aí e não perdi se o jurado me tira um ponto ali eu ficava calado eu não tinha nada pra falar mas é o que eu tô dizendo eu por exemplo eu quando fui comentarista é eu assisti o desfile do rancho e comentei criticando o andamento da bateria do rancho o andamento da bateria do rancho vinha num sobe e desce parece um eletrocardiograma tinha uma convenção ela subia e depois baixava subia depois baixava todo mundo sabe que isso é crucial se o seu ritmo caiu segura não tenta subir de novo porque isso é uma variação rítmica que isso realmente merece perda de pontos entendeu e eu fiz um comentário que a bateria do rancho tava com problema de andamento rapaz quase que eu apanho eu fui no dia do resultado quase que eu apanho eu lembro que nesse ano o Piratas da Batucada teve um prejuízo enorme faltou energia no meio do desfile dele a bateria do Piratas da Batucada segurou a escola cantou e eu falei o Piratas da Batucada acabou de ganhar o carnaval por causa disso e foi terrivelmente penalizado teve jurado de fantasia que disse que não viu a fantasia porque tava no escuro a escola é culpada disso pelo amor de Deus não tem como e um detalhe quando eu fui indicado pra jurado a única escola que recusou meu nome foi o rancho o que poderia parecer pois é o que poderia parecer que as outras escolas poderiam se sentir penalizadas por causa de todo o carinho que eu tenho no rancho não o rancho me limou eu não tô dizendo mana um beijo no teu coração e eu ia falar assim da turma daí de Macapá minha irmã linda meus sobrinhos Marcos Marcio e o meu sobrinho Renatinho mestre Renatinho que tá lá no Rio de Janeiro agora morando lá e saindo fazendo parte da bateria de Padre Miguel ou seja um sonho que eu não realizei de estar realizando e todos os irmãos essa mulher fez três ritmistas maravilhosos sempre desfilaram comigo e sempre assim foram verdadeiros esteios na nossa bateria Marcos Marcio Renatinho amo vocês mana te amo e também meu irmão que tá assistindo aqui o Eduardo que emprestou o nome pro meu filho e a todos toda a minha família todo mundo todos todos os meus cunhados parentes da minha esposa enfim e inclusive se tem muita gente assistindo a live eu não sei o meu Zaque em casa tá cheio tá lotado cada um com o celular na mão aí o Zaque eu quero falar uma situação que aconteceu diga lá Mourinho que muitas das vezes o nosso presidente Manuel Tavares sempre ele fala em termos da direção de quem vai vai estar no nosso apoio no dia da avenida lá porque ali é uma loucura né depois que aquela sirene apita ali é um Deus nos acura e nesse ano a gente perdeu o carnaval o pai do quem foi jogou toda a cúpula pra onde? pra bateria pela uma falha um diretor de harmonia é chamou se eu não me engano era o mestre Luizinho que tava na frente junto comigo trabalhando na bateria da escola aí um dos diretores de harmonia mandou ele avançar com a bateria a gente entra naquela que fica de frente pro curral do curral de frente pro jurado já no arco lá já passei pra poteose aí ele mandou o mestre Luizinho chamar a bateria na poteose quando eu olho pra trás o último carro da escola não tinha nem entrado ainda na avenida meu amigo meu Deus nos acura como é que volta a bateria de costa aí só que aconteceu nós prejudicamos sim o andamento do destaque do esquisito no caso do mestre saiu da porta-bandeira porque nós ficamos naquela parte do arco lá bem em frente do jurado ele ficou só aquela pedacinho corredorzinho só um corredorzinho aquilo foi horrível né quer dizer que são situações sabe Jaime que a gente tem que ter cautela carnaval em si como o próprio presidente fala o Hermel Tavares a deixa falar vem perdendo o carnaval pra nós mesmos então a gente tem que estar ligado nessas situações né quando eu digo que eu tenho que botar uma pessoa de frente que eu possa sair não desmerecendo ninguém entende pra resolver uma situação lá no final e voltar e a coisa tá tudo ok porque meu amigo se perder o carnaval assim é complicado entende e a gente tem uma equipe sim com certeza de trabalho pro carnaval se Deus quiser ano que vem empenhada e também eu quero agradecer ao Danilo né o jovem que tá na bateria junto com a gente lá grande Danilo Danilo aquele abraço né o jovem que tem várias ideias a gente tem que dar oportunidade como o mestre Renato falou entende e enxertar chegar junto falar a mesma língua porque a novidade né ter a qualidade a novidade das ideias fluir tem que encaixar tudo direitinho né porque eu mestre tem que ser esse partido aqui não cai não tamborino aí nós somos divididos lá na escola por setores como o mestre Renato falou não tem coisa melhor um diretor responsável pela marcação primeira segunda terceira é verdade o chocalho isso é uma proposta nossa isso vai vai funcionar velho porque a gente fica despreocupado da responsabilidade porque chega no exato momento mas ele quer mandar em tudo como é que pode isso ele faz ele não tem como isso né então a gente tá no caminho certo o foco sim é os 310 na avenida mas infelizmente é é é vira e mexe a gente fica né então a gente tem que trabalhar esse processo eu acho assim a deixa tá no caminho certíssimo aliás só tem uma coisa na deixa falar que me incomoda bastante mas não tem jeito que o negócio dessa cor a gente já tá dando um jeito de escurecer mas tá escurecendo ó tá escurecendo pois é já não falou do presidente isso vai o seu Israel não esteja assistindo nesse momento mas começou a escurecer pois é começou a escurecer não você já disse meu presidente meu presidente venha venha ser feliz que o senhor vai sofrer mais do que o sovaco de aleijado mas olha como eu tava dizendo muda de assunto deixa pra lá tá nesse trabalho e outra coisa você tem que estruturar isso na verdade antes de entrar na avenida pega a planta baixa da escola a planta baixa da bateria e aí você faz dá pra fazer com tranquilidade e assim pegando a ideia de todo mundo cara é uma união de forças parece um time de futebol não adianta você ter um jogador bom e o resto ruim não você tem que ter um time e é a expressão mais perfeita pra união de forças é realmente você ter um time voar como Gaivotas né bom a gente tá quase no final do nosso bate-papo eu vou depois deixar a fala com vocês mas eu gostaria de agradecer aos nossos colaboradores é o estúdio JW Produções que vai produzir aí o Samba do Ligados no Carnaval aproveitando aqui já vou anunciar que é um Samba de Tiago Lobato e parceria tá vai vir coisa boa aí se preparem tu vai escutar o Samba tu vai achar porra por que esse Samba não tá numa escola na avenida pra entrar na avenida do Samba do Ligados no Carnaval vem aí hein Tiago Lobato e parceria aí tá Jairo dá uma lida em cima do que eu tava falando dá uma lida em cima desse negócio já teve jurado eu vou ler eu vou ler eu vou ler eu vou ler o do Cacá aí deixa eu terminar de agradecer aqui os nossos patrocinadores Estúdio JW Produções Delícias do Chub Pavulagem Malharia Serigrafia Específico Conexão Renan Ótica Shirley Confecções e Personalizados Máscara Baibritos e Ayara Convenience com a gente nessa parceria se você quiser ser um parceiro do Ligados no Carnaval entra em contato conosco nós estamos realmente necessitando e precisando sei que é uma fase difícil pra todo mundo mas os nossos projetos também dependem de muito da questão financeira bom eu vou deixar depois a bola com vocês agradecendo desde já todos vocês que estão e estavam presentes com a gente mas o Cacá tá colocando o seguinte aqui em relação aos jurados de bateria já tivemos aqui jurados em Belém que julgou bateria em RPM condenou a pele de couro por não ter por não ser adequado ao nosso clima até hoje eu não sei se ele era jurado mecânico ou meteorologista olha essa justificativa dos jurados aí o couro do couro dos instrumentos tira daí o que não é adequado ao clima te mete boa Cacá essa aí essa foi quase pior que a do Mini é verdade Jaime eu quero agradecer aos nossos parceiros né porque veio dando muito certo na deixa eu falar com os mestres de baterias que fazemos sempre aquela parceria né de matéria humana né porque muitas das vezes a gente sabe eu vou falar uma realidade porque hoje a nossa base de ritmistas da comunidade a gente tem uma média de 60 70 80 ritmistas da comunidade né e muitas das vezes a gente quer levar 150 quer levar 160 170 a gente precisa dessas parcerias no material humano entende eu quero mandar um abraço especial ao nosso diretor dessa parceria ao Jura da Nova Mangueira mestre Jura da Nova Mangueira o mestre Pretinho lá de Vigia que está interagindo com a gente também na bateria dessa parceria o mestre Daniel da Caprichosa da Cidade Nova olá Daniel tamo junto mano mais um ano aí e a rapaziada lá de Marituba né que todo ano sai com a gente a galera vem de lá de Marituba para estar interagindo na bateria da Deixa Falar Guerreiro de Jorge beleza eu queria mandar um abraço para o João Marcos viu o João Marcos Maurício eu queria esquecer do nosso papo de mestres né que eu te falei né nós temos o papo de mestres o maestro Pedro Paulo muitos anos trabalhei com ele tive esse privilégio de trabalhar com ele no Quem São Eles ser ritmista do Quem São Eles sou da época do final do Carlitão também é é do Ademice Balena entende a gente não pode esquecer as nossas raízes né e o Império de Samba Quem São Eles foi essa raiz antes de ser azul e branco eu era granal e branco entende ao maestro Pedro Paulo ao Mini faz parte do nosso papo de mestre alô Mini aquele abraço querido ao Bumbá meia noite Bumbá tá com a gente também aí alô Bumbá ao bom o como é o não o Mini não como é o filho do meia noite o Patrick alô Patrick aquele abraço toda essa galera que faz nosso papo de mestre beleza o o Maurício falou um negócio que eu tinha até agendado pra falar e ia acabar esquecendo e eu agradeço pra ele ter me lembrado olha só o João Marcos aí Renato rapidinho rapidinho olha primeiro um abraço ao João Marcos né que fez parte da live do Ligados no Carnaval cantou com a Deixa Falar na nossa na nossa segunda live um beijão João Marcos fez aniversário esse mês ele colocou o seguinte olha ele já viu já viu escola desfilar sem bateria e com fita cassete no carro som e tira 10 em bateria isso foi fato hein Jesus essa foi foda foda com PH de farmácia e 2D de Tony olha aí mas o que eu queria dizer uma outra coisa que eu acho um crime no nosso Carnaval o pessoal perde a memória cara eu me lembro até hoje Mário Benedito diretor de bateria do Boêmio da Campina Carlito mestre Zé Roberto e assim sabe o Carnaval não tem memória eu fui chamado de ultrapassado e se esse ultrapassado aqui não tivesse ajudado a formar ritmista diretores de bateria que estão aí o que que ia acontecer então é assim o Carnaval tem que ter memória você chega no Rio de Janeiro cada escola de samba tem o seu museu tu sabes disso cada escola de samba respeita a sua velha guarda cada escola de samba dá graças a Deus do cara de 70 anos ter passado pela escola então não vamos perder a memória gente tem muita gente aí que trabalhou tanto por esse Carnaval e tá esquecido sabe tem tem muita gente muita gente que lutou trabalhou tentou harmonizar o Carnaval não conseguiu saiu também desgostoso eu sou teimoso eu voltei mas tem muita gente que não volta tinha esquecido entendeu mas rapaz o meu filho que diz eu sou teimoso não tem jeito mas é assim eu já fazendo um preâmbulo do meu final pelo amor de Deus gente vamos parar com essa ciumeira vamos pensar no evento Carnaval sabe aos meus colegas que trabalham em bateria é tão lindo você ter esse nome mestre se orgulhe quando você tiver a oportunidade de ter esse nome mestre eu faço questão de que sabe se puder me chame de mestre não me chame de outra coisa não porque mestre é acima de um doutorado o senhor que é professor sabe disso né professor Jaime e ser mestre é você trabalhar com psicológico é você trabalhar com social é você trabalhar com musical é tão lindo honre isso quando vocês chegarem a mestre batam no peito olhem para trás trabalhem com humildade e saibam que vocês têm vidas humanas que vocês podem transformar na mão de vocês vocês podem tirar uma criança da rua vocês podem tirar um jovem da bandidagem e vocês podem como mestres ensinar coisa boa e talvez até interferir na vida futura eu ia contar ainda agora que quando você pediu para eu dar uma pausa eu estava chegando com meu filho para assistir um jogo no Mangueirão quando eu vi aquele negócio ei tio que eu olhei era o Michel Trator Michel Trator Michel mande tio eu falei puta eu estou velho mesmo entendeu e assim meu orgulho de ter era ele e o irmão dele são gêmeos na nossa bateria lá e assim foi a única coisa foi o único pedido que eu fiz para você o único pedido que eu fiz para o Maurício eu só vou para deixar falar se me deixarem trabalhar com formação de criança fora isso olha gente o nosso evento tem pessoas competentes na bateria na música na dança no canto bom e por que que não se une e o pior de tudo não é isso a vaidade parte principalmente dos líderes dos diretores dos presidentes parem com isso não adianta o rancho o quem são eles a deixa falar vir de uma forma esplendorosa e vir uma outra escola não muito não muito boa perde a qualidade do evento esvazia o evento vamos lutar para que todo mundo venha no mesmo nível e aparece futebol se decide dentro de campo se decide na hora que toca a sirene e que você sai lá com a sirene de terno é assim que se decide carnaval não é com vaidade não é com cilmeira não é com nada pare para pensar nisso vamos codificar nossos jurados vamos pedir para os nossos jurados esquecerem os sentimentos e julgar com razão sem emoção e não esquecendo também não esquecendo também a gente muitas das vezes a gente pesa o foco e a gente pega sempre aquela gracinha eu fui no evento pessoal do samba aí falaram agora todo mundo quer ser mestre eu sabia que estava se referindo a minha pessoa mas além de ser mestre de bateria a vida Maurício de Nassau para quem vê meus trabalhos no Facebook eu faço mil coisas que eu tenho energia para isso eu tenho força de vontade eu sou tipo o presidente da escola a gente é de sete meses se é para fazer a gente vai fazer hoje graças a Deus aos meus guias protetores hoje eu sou um bom restaurador de imagem tenho vários pedidos de se fazer esse trabalho de restauração de imagem trabalho se eu chegar a pessoa e tem que dizer meu olha eu sou artesão eu sou só não sou arquiteto mas se eu olhar e dizer o seguinte isso eu faço eu vou e faço é pessoal confunde muitas situações né e não dá o respeito né eu chamo de mestre sim mestre porque você está ali na frente de uma bateria é porque você é capaz né mas parece que muitas das vezes isso parece que incomoda para as pessoas de querer estar no seu lugar mas não ter a capacidade de fazer porque não é só você pegar a batuta lá e vem para cá e faz isso e aquilo e não vem criando vem começando devagarinho e fazendo para ter esse respeito legal com toda a boa vontade né e dedicação eu quero deixar na minha última fala aqui a todos os quesitos vocês vão se despedir ainda vocês vão se despedir ainda eu já quero te despedir eu acho que ele está querendo ir no banheiro tá beleza eu também eu também já tomei 4 litros aqui eu fiquei preocupado eu fiquei preocupado em dizer aqui que a única coisa que ele não é é arquiteto será que ele é viado também não 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 sou de jovem estamos chegando estamos chegando ao final de mais um ligados no bate-papo só gostaria de dar o recado amanhã nós vamos ter a transmissão às 13 às 13h30 da live do carnaval paraense cara olha só como são as coisas o mestre Patrick e juntamente com o Meia Noite né organizaram uma live ano passado na qual eles fizeram o convite não sei como essa questão do convite aconteceu não estavam todas as as escolas não sei o porquê e houve um problema no processo de transmissão dessa live Patrick me ligou era seis horas da tarde do dia anterior pedindo para que o canal fosse transmitir a live lógico né eu fui concedi o canal essa transmissão foi feita pelo facebook foi uma live muito bacana é onde está lá estava o rancho estava é o meio dia é o pessoal do boêmios da vila famosa o pessoal da baixada é o é o pessoal da da do xodó da nega né os cantores foram lá o Bruno Costa enfim então amanhã a gente vai retransmitir tá a partir das 13h30 essa live na segunda-feira não se liga no samba todo mundo hein eu quero todo mundo aí para assistir com com os comentários aí do Marco Alcântara embaixada 2003 ano do em homenagem ao mestre Verequete nós vamos fazer a transmissão aí a retransmissão né no não se liga não se liga de novo e na sexta-feira eu vou fazer o anúncio essa semana de quem vai bater o papo com a gente na sexta-feira do mais é antes de vocês se despedirem eu queria do fundo do coração agradecer e desejar muito sucesso essa dupla de muito respeito para o carnaval eu acho que Maurício parabéns pela atitude de ter chamado o Renato o Renato realmente é um cara que não pode tá aí o reconhecimento dos grandes mestres da atualidade hoje que foram todos do banco de escola do Renato o Renato foi o grande professor aí dessa galera que interagiu com a gente hoje aqui e que mostrou muito carinho e muito respeito pro Renato então parabéns Maurício por você ser um cara que não tem essa vaidade que a gente tanto falou na live hoje trazer uma pessoa para o seu lado não é qualquer um que tem essa humildade não primeiro porque você sai pelo menos de cena 50% e não é qualquer um que quer sair de cena mesmo tendo a necessidade de trazer alguém para contribuir com o seu trabalho então parabéns queria deixar o canal à disposição tanto da Deixa Falar que hoje está fazendo 29 anos mais uma vez parabéns a Deixa Falar parabéns a todo mundo que faz essa escola e parabéns a vocês e muito obrigado por terem participado desse momento único hoje no Ligados no Carnaval e aí eu deixo para encerrar com vocês aí a palavra de vocês de vocês dois podem agradecer falar o que quiser se faltou alguma coisa fique a critério aí beijo de agradecer a Deus por nós estarmos aqui a São Jorge Guerreiro a todos os orixás porque eu sou do Axé para quem conhece a Deixa Falar é uma casa de Axé e a gente só tem a agradecer eu quero agradecer da comissão de frente da escola a ala das baianas a harmonia a galera do carro som todo esse povo que faz a Deixa Falar se engrandecer na avenida eu fico muito feliz Jaime de você dar essa oportunidade para a gente e que Deus sempre se ilumine você é uma pessoa iluminada eu sei isso você é uma pessoa iluminada a gente graças a Deus a gente que tem bondade a gente que tem bondade quando a gente olha olho no olho na cara da pessoa e diz não esse cara aí ele é sangue bom entende? muito obrigado isso é autoestima velho sabe? isso não faz crescer e o ligado no carnaval cresce e a gente cresce junto com o ligado no carnaval entende? essa união das corrimãs a gente está se interagindo a gente está nesse bate-papo entende? isso é muito importante tenho os amigos em todas as agremiações graças a Deus mas infelizmente a gente não agrada a todos infelizmente nunca a gente vai agradar a gente não agrada a todos mais uma vez a todos os mestres de bateria das escolas o nosso papo de mestre alô mulher do mulher vou chegar lá e eu vou te alô Gacá curiosidade para saber essa história do mulher do mulher da mulher do mulher da mulher alô Mini e toda essa rapaziada Dunga Bumbá Maestro Pedro Paulo Cibalena Cibalena todos todos felicidade sucesso sempre sempre e axé para todos salve Jorge beleza 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 salve Jorge Renato deixa eu fazer bora mudar o script um pouquinho bora mudar a gente começou hoje a live muita gente não estava presente foi um momento tão legal onde nós transmitimos o o samba da deixa falar para o próximo carnaval vamos colocar um trechinho do samba e aí você volta para encerrar pode ser beleza então vamos lá deixa eu colocar um trechinho do samba aqui o Renato vai fazer a fala dele final aqui deixa eu colocar para a gente curtir esse momento bem bacana né e o Renato fazer a fala dele final aí vem me beijar vem me abraçar pra outra vez comemorar um sentimento na alma do povo deixa eu falar de novo deixa eu falar muito bacana essa live que você está comunicando aqui rapaz o que você está comunicando é meu pai a história a corpos escondem favores quantos lábios traduzem valores rituais em devoção o véu da traição o beijo roubado é tão diferente correu o tempo evolução aquele que toma a alma da gente é azul e branco no meu pavilhão o beijo roubado é tão diferente correu o tempo revolução aquele que toma a alma da gente é azul e branco no meu pavilhão o dia de volta nos votos pra eternidade na tela o arrepio o arrepio da menina parceira não há pecado se a mente não deseja os devaleios e sabores mais cruéis deixa falar deixa falar quem quiser o seu amor não deve a fé a nossa escola vai te conquistar a nossa cidade velha demora se não acreditar vem me beijar vem me abraçar pra outra vez comemorar o sentimento na alma do povo deixa falar de novo vem me beijar vem me abraçar pra outra vez comemorar o sentimento na alma do povo o sonho virou realidade são jorge cavaleiro lalai alai 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 vou me saudar são jorge cavaleiro vou acender dela para são jorge a ele eu quero agradecer eu vou cantar comigo ninguém pode para que o mal não pode fazer vou acender vela para são jorge a ele eu quero agradecer eu vou cantar comigo ninguém pode para que o mal não pode fazer salve jorge aleijar guerreiros jorge renato alegria com você com você a palavra final desse nosso bate-papo aí tenha vontade pois é para encerrar eu gostaria também de mandar um abraço muito forte a uma grande amiga Fátima Fatoca trabalha na Mônaco uma espiritualidade imensa uma mulher de uma luz maravilhosa e que assim quando a gente conversa engrandece muito o meu conhecimento e também agradecer a minha mulher que tem feito assim milagres na minha vida tem me transformado bastante deixado uma pessoa bem mais calma e bem mais alegre porque até essa alegria eu tinha perdido agradecer o Ligados no Carnaval cara não tem nem palavras para dizer o que vocês representam para o nosso evento a chama da vela de São Jorge ficou até mais forte quando eu falei do Ligados no Carnaval e assim perfeito parabéns nem Jesus agradou todo mundo mas você assim é muito iluminado realmente o Maurício foi muito feliz nas palavras que ele proferiu para você parabéns continue vamos conversar que em breve o Alves Monia vai ser patrocinador aí também Alves Monia tá ligado tá ligado fazendo minha propaganda e também não dizer que não falar pela tristeza né mas pelas perdas dessas pessoas que nós falamos desse bendito vírus né ao Edi Colorido né o grande Edi Colorido que sempre foi de Jorge e também ao jovem nosso da bateria né que o o o o Japa que era conhecido né o Jefferson é houve um um assassinato mataram ele de uma tal maneira que a gente ficou muito triste com isso mas com certeza ele tá do lado do lado do senhor lá entendi não poderia não falar o nome dele ele tocava na minha bateria é é Malacacheta né e e é isso ele será iluminado com certeza onde estiver ele tá junto dando esse apoio espiritual pra nossa bateria Guerreiro de Jorge e reforçar também o pedido da memória que cada gremiação carnavalesca olhe pro seu passado olhe pra sua fundação olhe pras pessoas que iniciaram o trabalho Manito o Luiz Guilherme no Quem São Eles e muitos outros que passaram por lá também é na Grande Família seu Vitor enfim Mestre César não deixa pra lá Mestre César não deixa pra lá enfim pessoas que trabalharam que se não fossem eles nós não estaríamos aqui nesse patamar Mário Benedito Zé Roberto e tudo mais e pedir mais uma vez por favor gente vamos pensar no nosso evento nós somos competentes só precisamos ser mais inteligentes desculpa eu falar dessa forma mas não é chamando de burro é aprimorar mais a inteligência em prol do nosso evento reunião aqui um morde o outro assopra mas olha muito obrigado e a gente espera ter atendido a expectativa de vocês também e vamos junto vamos junto sim e o último pedido e o último desejo a todos os diretores de bateria que sejam felizes no início do seu projeto no desenvolvimento do seu projeto e no seu desfile porque nós vamos olha pra me pegar vai ser foda hein o velho ultrapassado tá com tudo meu irmão um beijo no coração Presidente Mel Tavares Mel Tavares Cacá Pinho Pedro Paulo enfim todo mundo aí grande abraço mestres do meu coração um abraço ligado no carnaval um beijão fica aqui mais uma vez os nossos agradecimentos a vocês dizer que as nossas lives o Valdemir da equipe ligados no carnaval meu grande parceiro tá com a gente aí tá dando um recado aí as lives irão voltar e se refere às lives presencialmente a gente claro tomando todos os cuidados a Rádio Ligados no Carnaval nós estamos preparando mais surpresas aí pra Rádio Ligados no Carnaval lá vai o Jaime entrar de cabeça novamente nesses projetos que vão dar certo com a ajuda de vocês com toda certeza então fica aqui os nossos agradecimentos a essa noite que foi maravilhosa sem dúvida nenhuma né foi uma coisa assim esplêndida e realmente vocês fizeram parte hoje dessa noite maravilhosa que vai ficar eternizada pra quem quiser saber de vocês e reconhecer vocês vai ficar disponível pra gente essas lives pra gente assistir depois pode falar Maurício e finalizando ao nosso diretor de harmonia ao Jânio Migrio alô Jânio tamo junto mano já tamo partindo pro Ninho valeu gente obrigado tchau tchau valeu valeu tchau 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 tchau